Dani, carreta esta que estava carregada com combustível, aí a preocupação sempre é muito maior. Sempre, né, Rivaroli? No caso, essa carreta estava com 45 mil litros de etanol. O motorista, ele perdeu o controle, acabou tombando ali no meio da BR-369 e as duas pistas foram bloqueadas. Testemunhas disseram que um outro veículo acabou fechando essa carreta e, por isso, o motorista perdeu o controle. O veículo que provocou esse acidente também acabou fugindo do local. O motorista, ele ficou em estado grave depois de ser retirado ali das ferragens pelos bombeiros. Foram quase 40 minutos até ser feito esse resgate. O trânsito todo teve que ser desviado ali pelo distrito de Aricanduva, no município de Arapongas, onde esse acidente aconteceu. E acabou fluindo muito lentamente por conta desse acidente. Porque, assim, além de fazer a contenção do combustível que vazou na pista, os bombeiros ainda precisaram resfriar o tanque para evitar uma explosão. Que é sempre um risco muito grande quando a gente está falando de combustível, né, Riva? Felizmente, nesse caso, não houve nenhuma explosão. O motorista foi ali para o hospital em estado considerado grave, mas poderia ter tido consequências muito piores. A pista da BR-369 já está liberada para quem precisa passar por ali.